Personagens, introdução, narrativa, viradas e até diálogos. Você acha que a gente tá falando só de literatura? Não. Hoje aqui no Livro Grê a gente também vai falar sobre música clássica. A tag que a gente tá fazendo se chama Música Clássica e Literatura. Ela foi criada pelo pessoal do canal Romeu e Julieta. Quem marcou a gente foi o pessoal do Cabine Literária. Vamos lá? Um livro com muitas oscilações no enredo. Eu vou dar uma roubadinha nesse tópico, tudo bem, gente? Porque é um livro que eu não li, mas eu sei que ele tem muitas viradas de enredo porque eu assisto a série baseada no livro. Guerra dos Tronos. Gente, é muita virada. Não é o livro mais perfeito? Nossa, é muita virada no livro. Acontece tanta coisa e são tantas viradas de enredo. Eu não consegui pensar em outro livro, gente. E as quatro estações, né? O inverno está chegando. Winter is coming. O sul, né? Toda aquela... Denise, you know nothing. You know nothing. Um livro que te deixa triste ou melancólico? Um livro que me fez chorar muito nessa vida já foi Meu Pé de Laranja Lima. É muito triste. Eu li muitas vezes, eu sempre releio. Só pra chorar? Só assim, quando eu quero, tipo, entrar numa fossa, assim, bem rápido. Meu, eu leio, assim, em uma noite e choro, choro, choro tanto. Eu chorei muito quando eu li também. É o tipo de livro derrama lágrimas. Nossa, eu adoro. É um dos meus livros preferidos. Meu, é melhor que cebola. Muito melhor que cebola. Um livro que você tenha medo de ler ou reler? Um livro que eu não tenho exatamente medo, mas eu acho que eu tenho que me preparar muito. Porque eu imagino que essa leitura deve ser uma experiência intensa e um pouco até, não sei, amedrontadora. É o último livro daquele escritor francês, o Michel Houellebecq. Ah, sei. Ele é super polêmico, chamado Submissão. O livro chama Submissão. E ele fala de uma França tomada pelo Islã. Nossa. E parece que ele é um escritor, eu nunca li nada do Michel, assim, um pouco dado a declarações meio polêmicas, meio assustadoras. Então eu acho que a obra desse autor deve ser meio assustadora, meio, enfim, não sei, polêmica. Nossa, deve ser pesadão isso. Deve ser pesadão. Então não é, assim, um livro de terror, um livro que eu tenho medo de ler pelo grau de dificuldade dele ou por ele ser muito grande. Mas eu acho que ele tá mexendo com temas tão fortes, né? E o argumento é tão... Que eu acho que deve ser intenso. Nossa, interessante. Um livro com casal inspirador. Eu sempre falo desse livro. Acho que eu já até resenhei no Instagram. E pra mim, um casal que é, tipo, extremamente inspirador é o André Gors e a mulher dele. Eu amo. É, que, meu, ele escreveu essa carta pra ela que eu acho uma carta magnífica, assim. Pra mim, é uma ódio ao amor e ao amor da forma como eu acredito que deve ser o amor. E é lindo. Carta D é um livro excepcional que essa pergunta me fez lembrar isso. É excepcional mesmo. Eu gosto muito desse livro também. Muito lindo. Um livro ou leitura irritante. Mais uma vez, o Livro Grã está trazendo ele, sim, o inesquecível, o pesado, o volumoso. Graça infinita. Eu não acredito que eu vou falar graça infinitante, não. De novo? Por que que é irritante, gente? Ai, gente, é muito irritante. Pela questão das notas. É muito irritante. Você tem que ficar indo pro final pra ler as notas. Você tem que ler as notas. Não faz sentido ler o livro sem as notas. Então, ele é um pouquinho irritante. Ele é irritante. Um livro que você não concluiu e se arrepende por isso? Gente, tem um livro que eu não concluí e que eu me arrependo muito por isso, que é Pais e Filhos, do Turgenev. Ai, não, dei. É, eu não terminei. Eu me envolvi muito e fui até bem longe. E era pra eu ter terminado, mas por muitos motivos eu não sei. Eu fui largando, 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 largando. E tipo, por quê? Eu tava envolvida. Eu tava gostando. E aí todo mundo fica me falando que eu preciso ler, que eu vou amar, que eu preciso ler, que eu vou amar, que eu vou amar. E eu cheguei quase até o fim. E eu odeio quando isso acontece, quando a gente se abandona no livro, porque a gente tá gostando. Exato! Como que isso pode acontecer? É uma testada de tipo, no sense. Gente, agora eu preciso retomar do início, sabe? E ler tudo de novo. Vai ser muito bom, porque eu já sei que eu vou gostar, entendeu? Só que... Já aconteceu isso comigo. Eu contei aqui no livro, foi o 2666 que eu abandonei. Eu vou ter que voltar do começo. E o 2066 é tipo um livro... Enfim. Dureza. Um livro com um ambiente agradável. Festas. Eu costumo achar ambientes muito agradáveis. Principalmente quando são festas com pessoas interessantes, com música boa, num lugar charmoso e tal. E aí, indo nessa lógica, eu pensei no Grande Gatsby, do Fish Gerald. Não é um ambiente agradável, no sentido de ser calmo, de ser bucólico, ou de ser uma praia, uma brisa. É um ambiente mais cheio de energia e coisas acontecendo. Efervescente. É, efervescente. Não sei, uma idealização também na minha cabeça. Eu acho que essas festas dos anos 20 deviam ser muito agradáveis. Loucas e agradáveis. Uma história infantil encantadora. Eu pensei no Paraíso São os Outros. Ah, que legal. Do Walter Ugumãe. Porque eu li e depois eu reli e realmente é um livro infantil, assim. É um livro que é muito mais legal, acho que, para uma criança do que para um adulto. Claro, é muito encantador a maneira como ele constrói toda aquela narrativa, mas toda aquela filosofia sobre o que é amor. Mas eu acho que para uma criança é mais encantador ainda, sabe? Para um adulto. De qualquer jeito, é encantador, eu acho. É um livro lindo e que vale muito a pena ser lido. Essa foi a tag Música Clássica e Literatura. E você, gosta de música clássica? Comente aqui embaixo, que a gente adora ler. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e siga a gente no Instagram, no Facebook, no Snapchat. A gente está em toda parte. Lembrando, gente, que hoje é o último dia para o sorteio de nível do livro D. Sim, a gente está sorteando dois livros incríveis. Tem um vídeo que explica todas as regras e que livros são esses. Não deixe de participar. Corre lá. Amanhã vai ter o resultado. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.